Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo, né, pessoal, sumi aqui do canal, acabei saindo meio que sem explicar pra vocês o que que tava acontecendo. Eu cheguei a explicar lá no grupo do Facebook o que que tava acontecendo e que eu ia dar uma parada, né? Mas eu não expliquei aqui o canal e lá não tem, tem bem menos gente do que tem aqui. Então, hoje eu vim explicar pra vocês o que que tava acontecendo comigo. Muita gente entrou em contato pra perguntar por que que eu excluí alguns vídeos, por que que eu abandonei o canal, pra eu não parar de fazer vídeo, pra eu não deixar o canal, o que as pessoas estavam sentindo falta, enfim. E uma coisa não teve nada a ver com a outra, apesar de que foi concomitante, né, problema quando vem, nunca vem só um. Mas não teve nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive que excluir os vídeos dos gabaritos, porque eu recebi uma notificação de patente, eles são patenteados por uma moça lá nos Estados Unidos e ela me notificou, requerendo o direito de uso e de imagem dos gabaritos dela e eu tive que retirar os vídeos do canal, né, infelizmente. mas não foi por isso que eu sumi do canal. Eu sumi porque eu tava muito, muito sem cabeça, eu cheguei a fazer um vídeo pra vocês dizendo que a Brisa, ela tava meio doentinha e que eu tava sem cabeça e tal. E a Brisa, ela vem já há mais ou menos um ano apresentando alguns sintomas que a gente não conseguia descobrir o que que era. Eu fui vários médicos, eu viajei várias vezes, troquei de médico várias vezes, tentando descobrir o que que era e não estávamos conseguindo nem descobrir o que era, nem resolver os sintomas. E eu tava muito angustiada, sem tempo, fora de casa, viajando o tempo inteiro, vai e volta, vai e volta. E lá em Belém eu não tenho, assim, uma estrutura pra gravar, não tenho computador pra editar, então é mais difícil quando eu vou pra lá. E por isso que eu acabei dando essa sumida. Eu queria, assim, encontrar, descobrir o que que era, encontrar uma luz, né. E depois de vários médicos conseguimos chegar num diagnóstico, a Brisa foi diagnosticada com doença de Bessit, que é uma doença autoimune, né, também chamada de BC. Eu não vou explicar muito pra vocês sobre a doença, porque é difícil pra mim falar sobre ela. Mas, a princípio, ela só tem os sintomas mais leves da doença, né. E, assim, é bem difícil. É bem difícil mais pelo futuro do que por agora. Agora é bem tranquilo até. Mas eu não existia, né. Eu passei muito tempo sofrendo por antecedência, pelas coisas que podem vir a acontecer com ela e tal. E, sem encontrar um caminho melhor do que o que a medicina oferece hoje, que é esperar que os sintomas apareçam para poder tratar. Até que eu achei um protocolo, né. Me indicaram um protocolo que está em estudo ainda, tem 12 anos. Falando em medicina, né, 12 anos é pouco, mas já é um bom tempo, né. Falando em mãe de uma filha com uma doença autoimune, 12 anos já é um bom tempo de estudo, venho apresentando resultados e a gente vai experimentar esse tratamento. E isso foi o que deu uma acalentada no coração, assim, acalmou um pouquinho. Consegui me dar um espírito novo, uma esperança nova, né, de que as coisas vão se resolver, de que a gente vai conseguir fazer esses sintomas pararem, de que ela não vai apresentar novos sintomas, já compramos um remédio, vamos, como deve chegar essa semana agora, vamos começar o tratamento, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, enfim, então, já tem um bom tempo que eu quero gravar para vocês, de ter tido vontade, só não tenho tido, é, espírito, pode dizer assim. Eu estava com saudade de gravar, porque eu não parei de fazer artesanato, eu continuei fazendo os meus artesanatos, continuei fazendo lacinho para ela, continuei fazendo outras coisas, até comecei a vender, que o pessoal me perturbava, ah, vende, que os nossos são lindos e tal, não sei o quê. Mas eu confesso para vocês que eu não sou muito feliz em vender, não. Eu gosto mais, nunca gostei de venda, na verdade, eu acho que é uma coisa que eu não me identifico muito bem, até porque eu não gosto de cobrar, eu, enfim. Mas está aí os lacinhos, estou vendendo. Quando vem alguém e compra, é bom, né, entra um dinheirinho. Então eu faço alguns para vender, ofereço nos grupos de WhatsApp, aqui da cidade, vendo alguns, dou muitos de presente. Eu adoro dar presente, eu dou para minha sobrinha, mandando para Belém, dou para minha filhada. Eu quero ir agora para Belém, quero levar uma leva para as bebês das minhas amigas. Mas eu não parei de fazer o artesanato, né, tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu vou fazer os vídeos do boutique sem o gabarito, dá para fazer sem o gabarito, do mesmo jeito que a eu fazia dobrando, só não vai usar o gabarito. Mas é facinho também, fica bom, muito bom, na verdade. Talvez é um método que vocês gostem ou não, depois que vocês vão me dizer, né. Mas eu vou fazer os vídeos sem o gabarito. Tenho outras dicas também para vocês que eu andei pesquisando aí, andei fazendo, dando, deu certo. Nesse meio tempo eu ganhei uma mesa nova, eu arrumei o meu cantinho, eu comprei minha máquina de cortar fita, eu comprei minha pistola de 100 volts. Então tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu quero assim voltar com a empolgação do canal, né, voltar a fazer os vídeos, mostrar as minhas ideias para vocês, ajudar vocês no trabalho, no trabalho de vocês. Que tem muita gente que usa esse artesanato para viver, né. Não é o meu caso. Não dependo financeiramente disso. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre gostei. eu acho que eu faço artesanato desde que eu era criança e eu acho que eu vou ser aquela velhinha fazendo artesanato. Então eu compro as minhas coisas, eu arrumei o meu cantinho porque independe se isso é financeiro para mim. É uma coisa que eu gosto. Independe se eu ganho dinheiro com isso ou não, né. Se eu trabalho com isso ou não. Eu sempre fiz e é uma coisa que eu acho que eu sempre vou fazer. Então eu não parei de fazer artesanato apesar de eu ter parado de gravar. Eu só, eu só não estava mesmo com um espírito bom para, para falar, para gravar, para editar. Eu queria o meu tempo para outras coisas, né. Eu queria estar com minha filha, queria ver ela, queria brincar com ela e principalmente queria achar um caminho, um caminho esperançoso pelo menos, né. Que a gente pudesse, pudesse seguir. Então é isso gente. Eu vou voltar a colocar vídeos no canal. Eu vou, tem novidade boa também, tem uma novidade bombástica boa, peraí. Dá para ver agora? A Brisa vai ganhar uma maninha. A Brisa vai ganhar uma maninha, o nome dela é Marcela. Ela vai chegar daqui a alguns meses, né. Passou tanto tempo que deu para ganhar um barrigão desse tamanho. Então mais essa novidade para vocês. voltem a acompanhar o canal, vai ter vídeo novo, vai ter dicas novas, muita coisa para RN, muito lacinho pequenininho, muita faixa de cabelo. E é isso. Continuem deixando seus likes nos meus vídeos, se inscrevam no canal. Obrigada por, pelas mensagens que vocês me mandaram, todo mundo. E vamos colocar nosso canal para crescer de novo. Beijo, tchau gente.